Oi meninas, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz e também vou mostrar o presente que eu ganhei da minha tia de aniversário, um pouquinho atrasado, mas eu amei, com certeza, amei, achei lindo. Vou começar primeiro com o presente. Veio nessa sacolinha da água de cheiro. Aí dentro veio essa caixa rosa, linda, escrito na água de cheiro. Linda, né? Eu vou abrir. E veio esse creme corporal, Crazy, que é a loção hidratante com vitamina E. Vou mostrar pra vocês. Crazy, ele é lindo, a embalagem dele é prata, é cinza com rosa, achei lindo. Tá? Veio esse hidratante e veio esse aqui. Flamina, o que que é isso? Ó, Princess Pink Tins. Ó, dá água de cheiro também. E ele é um perfume que eu estava precisando muito, por causa que roubaram meus dois perfumes da Capricho. Ó, o vidrinho dele é azul. E aqui é azul e aqui é vermelho. Aí ele abre assim e aqui tem o aplicadorzinho dele. Ele é muito cheiroso, super indico ele. E eu fui lá na água de cheiro e hoje, pra comprar o presente da minha avó, dia das mães. E eu achei muito boa essa loja. Tem muitos perfumes bons, cremes. Eu adorei, achei ótimo. E não é muito caro. Então, aí eu comprei um kit de dia das mães pra minha avó, ó, que vem um perfume e um creme. O perfume é a coisa mais cheirosa. É muito bom, muito bom mesmo. E vem com um creme hidratante corporal também. E de brinde, eu ganhei outro hidratante. E veio esse batom também. Ó, AC, água de cheiro, make-up. Ó. Só que assim, meninas. Eu pensei que ele fosse dessa cor. E quando eu fui olhar ele, olha a cor que é. Vermelho. É vermelho. Não que eu não use vermelho. Eu uso, mas é muito pouco. Vamos lá, continuando. Eu fui na farmácia mesmo, normal. Eu comprei esse hidrator, é... Protetor solar. Da Nivea. Ó. Ele é fator 15, mas ele é alta proteção, tá? Comprei ele. Comprei esse sabonete a sépsia. Ele é o do laranja, natural, extra secante. E eu já usei ele. Eu achei ele muito bom. Pelo menos na minha pele. Ele foi muito bom, porque dizem que a sépsia não presta. Eu comprei um aviso azul, esfoliante, e ele ferrou com toda a minha pele. Então eu não indico, eu indico esse daqui. Muito bom. Comprei também, meninas, esse leite de colônia. Leite de colônia, do Rosinha. Comprei pequenininho. Tinha um bem grandão, mas eu preferi comprar desse, pra testar, pra ver se é bom. Ó. Ele é bem prático. Ele é 100ml. E eu paguei acho que R$2,60 nele. Bem baratinho. E por fim, não menos importante, ou melhor, o mais importante, que eu estava louca pra comprar. Eu, graças a Deus, eu comprei o meu, do Colossal. Gente, eu nem tirei da caixinha pra vocês verem. Ele não é da Tango, ele é o original da Maybelline, porque a Tango também fez um Colossal, imitando a Maybelline. Mas eu comprei o da Tango, eu comprei, desculpa, eu comprei o da Maybelline. Eu fui nas lojas americanas. Gente, ele estava R$30,00. Ele estava R$29,90. Falei, não vou comprar. Não comprei. Eu estava andando no shopping, passei nessa drogaria, ó, pra mostrar pra vocês. É, drogaria São Paulo, ó. Tá? Estou até querendo a sacolinha aqui. Drogaria São Paulo, no shopping. E eu fui lá pra pegar, pra comprar hidratante, hidratante pro rosto. Então eu fiquei procurando, né? Eu não volto lá na farmácia, na drogaria. Quando eu dei de cara com isso aqui. E pedi, moça, quanto que tá? Porque o preço não estava lá. Ela me vem falando que estava R$19,90. Gente, R$19,90. Falei, nossa, traz o que que é meu. Tinha da The Falsies. Tinha, acho que tinha uns quatro da Maybelline lá. Extra da linha Volume Express. Express. E tinha muito da Maybelline lá. E eu vou voltar pra pegar a The Falsies e os outros, se Deus quiser. E tinha muita coisa da Maybelline lá. Tinha pó, tinha sombra. E acho que não é caro. Eu não abri ainda, ó. Como vocês podem ver, tá fechadinho. Ó. Eu acho que esse daqui não é a prova d'água. É lavável, não é a prova d'água. Ah, não sei. Não tá escrito aqui. Tá escrito que é lavável. Então, ó. Eu vou abrir pra gente ver. Porque eu também tô ansiosa. Nunca tive um desse. Esse é meu primeiro. Espero que venham muitos por aí, né? Porque o tanto que falam desse rímel, né? Deve ser ótimo. Tirar aqui a etiquetinha. Decolossal. Da Maybelline. Lembrando que eu fui na lojas americanas. Que eu fiquei sabendo que lá vendia. Estava R$29,90. Fui numa drogaria por acaso. Pra comprar outra coisa. E eu acabei achando. E eu fiquei, tipo assim. Entrei em choque, assim. Porque eu falei. Não acredito que aqui vende. Ai, aleluia. Cinco horas depois. Olha que lindo. Gente. Ele cabe na palma da minha mão. Ele é pequenininho demais. Olha aqui. Olha isso. Ele é muito pequeno, gente. Olha isso. Olha isso. Olha na minha mão. Pequeniníssimo. Eu abri. Nossa, ele já veio praticamente aberto, né? Ó. Maybelline. Decolossal. Volume Express. Ó. Esse aqui é da Maybelline, tá, gente? Não é da Tango. Se eu não me engano, da Tango é rosa. Um branco, eu acho. Vamos ver. Ó. O aplicador dele é pequenininho. Bem gordinho. Bem gordinho. E bem pequenininho também, gente. Ele é muito pequeno. Ó. E eu tô apaixonada. Tipo, eu nem usei. Mas eu tava querendo muito. Porque a maioria dos vídeos que eu vejo. De coleção de maquiagem. De maquiagem geral mesmo. Tem esse rímel. E super indico. Eu achei ele que fosse caro. Mas depois que eu vim nessa drogaria São Paulo. Tá? Eu achei super baratinho. R$ 20,00. Espero que tenha sido bem gasto. Eu gastei... Eu gastei pouquinho. Eu comprei pouquinha coisa. Porque eu vou... Só se eu juntasse com a de abril. Que é a de abril. Eu comprei bastante coisa. Finalmente, sim. Comprei muita coisa mesmo. Esse aqui eu comprei mesmo. Porque eu fui no shopping. Pra comprar presente pra minha boy. E acabei comprando. Então... Foi pouquinha coisa. Mas o que eu realmente tava querendo comprar. Era esse rímel da Maybelline. O colossal. Muito famoso. Então é isso, meninas. Eu estou super feliz com esse rímel. Espero que ele seja bom. Como as meninas do YouTube dizem. É isso. Foram poucas coisas. Mas... Vou... Vamos, né? Então é isso. Um beijo pra vocês.